Música Boa noite senhoras, boa noite senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje nós vamos conversar com o vereador futuro, presidente da casa, já eleito, faltando apenas tomar posse, vereador Osmar Filho. Boa noite doutor. Boa noite Américo, boa noite a você que nos assiste através da TV Guará. É uma satisfação poder participar do seu conceituado programa. É um prazer vereador. Vereador, o senhor recebe, assume em janeiro, é isso? Primeiro de janeiro. Meio de janeiro. Assumimos a presidência da casa. Isso, o senhor recebe a presidência da casa já com essa questão desse concurso resolvido? A meta do atual presidente, do vereador Ash Diogun, é de realizar o concurso ainda neste ano, ainda no seu mandato frente à presidência da Câmara. Essa é a meta dele. Tem feito os preparos necessários para realizar o concurso. Estamos aguardando ansiosamente que de fato... Preparos, quando o senhor diz preparos, eu ouço a o quê? A contratação do instituto que irá realizar o concurso, elaboração do edital, juntamente com a entidade, que deverá ser publicado, que vai discriminar a quantidade de vagas, salários e por aí vai. Data de realização das provas. Então, esses atos preparatórios para a realização do concurso já estão sendo feitos pela atual gestão do presidente Ash. O senhor falou quantidade de vagas, quer dizer, não é só um simples concurso, é uma rearrumação administrativa da casa, é isso? A Câmara, ano que vem, completará 400 anos de fundação, de existência. Quase que a mesma idade da cidade, que recentemente completou 406 anos. E desde a sua fundação nunca houve um concurso público. Então, é um fato inédito, entrará para a história como primeiro concurso público da Câmara Municipal de São Luís. Claro que na estrutura da Câmara, a gente observa que há cargos efetivos, até pelo fato de termos na estrutura da casa servidores que entraram antes da Constituição de 88. De 88. De 88, a Constituição de 88. Então, quando a gente fala na realização de concurso, eu acredito que haverá uma modernização, sobretudo, dos cargos existentes. Ao longo dos anos, várias profissões foram surgindo. Há necessidade da casa de contratar profissionais específicos para diariamente atuarem dentro das suas especificações. Então, acredito que dará, sim, uma melhora no funcionamento da casa com os novos profissionais que serão contratados a partir do concurso público. Vereador, há a possibilidade de um... De uma possibilidade, não. A pergunta é, diminuirá o número, o quadro da Câmara, esse concurso? É uma questão bastante milindrosa. Nós tivemos, recentemente, com o doutor Douglas, que está no judiciário dirimindo essa situação, na vara de interesses difusos e coletivos. Ele ministrou uma palestra para os servidores da Câmara, falando da real situação. É claro que quem entrou após a Constituição de 88 não há garantia, não há efetividade no quadro funcional. Então, é uma questão que nos preocupa, porque a gente está tratando de pessoas, de servidores que estão aflitos com a possibilidade de demissão. Mas uma situação também que a gente tem que encarar e procurar equacionar da melhor forma possível para que não haja... Ou melhor, para que os efeitos sejam menos danosos a todos. Sobretudo ao servidor que, durante muito tempo, tem contribuído com a Casa. Mas não há como evitar esses efeitos? Ou há? Não há como evitar os efeitos. O que a gente pode ter trabalhado, juntamente com o presidente Astro, que está no exercício do seu mandato, é amenizar os efeitos, para que eles sejam menos impactantes para os servidores da Casa e para toda a sociedade. Como? Estimularem a estudar e a se prepararem para o concurso público, a fim de que possam disputar as vagas em condições de igualdade. Há quem já está aí estudando há muito tempo, em ritmo, há um ritmo de estudo muito maior, fazendo vários concursos e também vendo a condição de enquadramento funcional de cada servidor, a fim de garantir todos os seus direitos que eles tenham conquistado ao longo dos anos que prestaram serviço na Câmara. Mas há mais ou menos a base de dois candidatos para uma vaga, não é isso? Não sabemos, porque isso a gente só vai saber quando forem encerradas as inscrições e a gente vai saber quantos candidatos se inscreveram para concorrer à vaga. Mas, doutor, o que vai dar de problema? Porque tem gente que entrou aí depois de 88, mas entrou em 89. Sim, infelizmente... Tem 28 anos de casa. É, é uma situação delicada que tem que ser encarada. Infelizmente, a legislação não assegura. O próprio doutor Douglas, que aqui quero cumprimentar e parabenizar também pela excelente explanação e palestra que ministrou na Câmara para todos os servidores, para os vereadores que estavam presentes também, deixou isso muito bem claro e acredito que foi esclarecido às autoras e ninguém ali saiu com dúvidas. Todo mundo tem consciência da situação de cada um. Doutor, agora vamos dar uma guinada nessa conversa. Me diga uma coisa, como é que você está olhando essa campanha? Você é um político acostumado à campanha, aquela campanha de até dois, três, quatro anos atrás, uma campanha acirrada. Sim. Coisa... Agora ela está assim muito... Morna, meio atípica. Não está achando estranho isso, doutor? Na eleição passada que eu disputei, 2016, foi a primeira campanha com o tempo de campanha reduzido. A campanha tradicionalmente era feita em 90 dias e houve agora o encurtamento para 45 dias. E as campanhas municipais tendem a ser muito disputadas, acirradas. Para se ter noção, a quantidade de vereadores que disputaram a eleição somente em São Luís é a mesma quantidade de deputados que estão disputando estas eleições, para o Estado todo. Então, há de convir que, numa eleição municipal, há mais envolvimento, há mais disputa, as pessoas estão no dia a dia mais envolvidas na campanha, o que a gente tem observado. E a relação candidato-eleitor é muito mais próxima. É muito próxima, sim. Então, a gente tem observado o quê? É a primeira eleição estadual também com uma campanha de 45 dias. Nós não temos mais carro de som nas ruas, só é permitido hoje o carro de som na presença do candidato em alguma atividade de campanha. Programa eleitoral, há dados científicos que mostram o desinteresse do cidadão eleitor de parcela da população em estar assistindo os programas eleitorais e acompanhando as propostas dos seus candidatos. A gente observa nas ruas poucas atividades de campanha. Eu, particularmente, presencio muito porque sou político ativo e participo. Mas a população em geral tem visto pouca presença de campanha nas ruas. Então, de fato, uma campanha morna para alguns está passando quase que despercebido. O senhor percebe algum desinteresse da população pelo evento, pelo fato? Eu acredito que sim, até pela conjuntura nacional. A gente vivencia uma crise econômica e financeira instalada no país. Uma crise política. A gente presencia uma crise política. Tivemos, recentemente, uma presidente que foi impetimada, foi impedida pelo Congresso Nacional. Então, tudo isso contribui para criar um descrédito e uma falta de interesse na política e com os políticos diante de toda a população. A gente tem observado, sim, o próximo Congresso, o próximo presidente, nós, na condição de políticos, de agentes políticos, temos uma grande responsabilidade através das nossas ações e dos nossos atos e em cada vez mais reconquistando e recuperando essa credibilidade das pessoas com a política e com os políticos. O senhor que está no olho do furacão, está dentro de uma forma, mesmo que eu não esteja disputando, mas como político tem que estar envolvido na campanha. O senhor acha que vai haver uma renovação muito grande na Assembleia e na Câmara? A gente já observa uma parcela significativa de deputados, tanto estaduais quanto federais, que estão deixando de ser candidatos. Alguns estaduais estão disputando vagas na Câmara Federal, alguns deputados federais estão deixando de disputar eleição e outros estão disputando cargos, por exemplo, ao Senado da República. Então, isso por si só contribui com uma renovação. E é claro, a renovação a gente tem acompanhado, que ela tem sido crescente a cada eleição. Mas eu acredito que ela ficará na média das outras eleições. Não acredito que terá uma grande renovação, mas como a cada eleição terá uma renovação significativa, sim. Você acha que a majoritária vai continuar assim, desse compasso morno, desse compasso de samba-canção, ou ela dá uma encastada em frevo agora na reta final? Com certeza. Na reta final, acredito que não só a campanha majoritária, mas as proporcionais também tendem a dar uma acelerada, uma intensificada no seu ritmo, com a proximidade do pleito. Até nas pesquisas que são publicadas, veiculadas, a gente observa que o percentual de eleitores tem diminuído no que diz respeito a não sabem, ou preferem não opinar, não votem ninguém. A gente observa que esse percentual tem diminuído, e a tendência é que a cada dia que se aproximam as eleições, isso diminua e o interesse da população vai sendo despertado a voltar a sua atenção para as eleições. O senhor, olhando o naipe de candidatos, isso lhe estimula ou lhe desagrada? Me estimula, me estimula bastante. Ao contrário, eu sou um grande entusiasta da política, da política partidária, eu acredito que a política é uma das formas de se revolucionar, de mudar a realidade, seja do município, do Estado e até mesmo da nossa nação. Então, eu estou com bastante otimismo para estar próximo à legislatura, para que o Congresso, o Executivo, tanto estadual quanto o nosso Executivo Federal, possam de fato retomar essa curva em que o Brasil está, que é uma curva de queda. eu estou muito otimista e confiante que o Brasil retomará a sua curva de crescimento e o povo retomará também o seu estímulo com a política e espero que possam ter uma melhor qualidade de vida a partir da próxima legislatura. Nós estamos com o Congresso e a metade do Congresso está sob suspeita, e a outra parte está respondendo o processo. Isso não chega a ser... não é isso que está desestimulando? Tem dois extremos. A gente fala também de instituições que estão cada vez mais fortes e estão livres para atuarem dentro da sua plenitude. A gente tem um Ministério Público hoje que atua sem amordaça. A gente tem hoje as polícias, tanto federal quanto as polícias dos estados também que têm atuado. A gente tem os órgãos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, algumas cidades ainda têm também os Tribunais de Contas municipais. Então, eu acredito que os órgãos estão cada vez mais fortalecidos. E a tendência é que, com esse fortalecimento dos órgãos, a coisa passa a aparecer, a ficar transparente para toda a população. Então, a população hoje tem grandes ferramentas também de acompanhar toda essa situação. Tem os canais de rede social, que hoje atuam com uma velocidade enorme. Tem a televisão, os impressos. Me diga uma coisa, doutor. Essa campanha fria, essa campanha morna, essa campanha onde a TV está tendo uma participação incipiente e as redes sociais funcionando, essa campanha é bom para quem já está lá? E é ruim para quem vai querer entrar agora? Sem sombra de dúvidas, quem está no exercício do mandato, que está atuando, é mais conhecido para o cidadão eleitor, ele tem uma vantagem. Agora, todos têm acesso a uma ferramenta também, que é a rede social, que tem contribuído para que as pessoas que são menos conhecidas, através dos canais de rede social, possam se tornar conhecidas, com vários instrumentos. E perderam uma ferramenta importante nessa eleição, que chama-se dinheiro. Sim. Não está havendo gastos. Não, não. Uma campanha, de fato, enxuta. Uma campanha onde a gente não está vendo grandes aportes financeiros numa campanha como um todo. Então, acredito que a ideia está prevalecendo. E para o hábito de campanhas caríssimas, a coisa está saindo meio difícil de aprendizado ainda. É. E também o bom disso é porque vai tornando a campanha mais igual. Nem todo candidato dispõe de recursos financeiros e de doações para fazer as suas campanhas. A proporção que a própria cultura e a legislação têm contribuído para tornar as campanhas mais baratas, isso torna a campanha mais igualitária, onde todos possam dispor de mecanismo de apresentar as suas ideias. Favorece a maioria, né? Favorece a maioria, sem sombra de dúvidas. Doutor, nosso primeiro bloco esgotou e passou mais rápido do que a gente pensava. A gente volta já. É um instante só. Um instante. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.